Sejam muito bem-vindos, meus amores do clã de escorpião, quem tem sol, lua, ascendente, venus no signo de escorpião. Leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Meus amores, conectando agora as minhas energias com as energias de escorpião, a minha luz com a luz de escorpião. Pedimos aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, o pai e a mãe, a ponte divina, guia, conexão e permissão para viajarmos no destino do clã de escorpião. Com gratidão e luz, vamos começar escorpião agora nesse momento, recordo que sou um ser que trabalho para a luz, falo aquilo que me guiam e direcionam os mestres ascensionados, guias e sanadores, seres de luz, o pai e a mãe, a ponte divina, peço agora ao destino permissão para vermos o futuro de escorpião com gratidão e luz. Gratidão, gratidão. Vou aceitar a carta que virou no deck, gratidão. E eu vou aceitar essa carta que ficou para fora também. Gratidão, meus amores. Vamos começar agradecendo desde já os nossos mentores, guias, sanadores, anjos, arcanjos, mestres ascensionados e todos aqueles que direta ou indiretamente estão fazendo parte dessa leitura comigo. Meus amores, quero lembrar vocês que os protagonistas dessa leitura são o tarô, os nossos mestres e mentores. Eu sou um veículo de informação. Espero que muito em breve possa voltar a apresentar a leitura para vocês de cima da mesa, da forma que vocês amam e eu também. Por enquanto, essa é a forma que eu tenho de estar apresentando as leituras de vocês. Espero que em breve tudo esteja muito bem normalizado. Eu tenho um encontro bacana que caiu a Rainha de Cálices e o Rei de Cálices. Acabo de fazer a leitura do Signo de Libra também, se vocês tiverem alguma conexão. Dá uma olhadinha lá, porque eles vieram também simultâneo, assim como na leitura de vocês. E algumas cartas estão batendo com o clã. Se vocês têm Libra Forte no mapa astral ou sentem alguma conexão com esse signo, ainda que energética, deem um pulinho lá, uma olhadinha no que está por vir, tá? Da parte de vocês aqui, tá bem similar a leitura. Bem similar mesmo. Talvez até esteja aí na mesma energia. Muito bem, meus amores. A numerologia 7, o arcano maior do carro. O arcano maior do carro, ele traz com ele mudança, renovação, renascimento. O arcano maior do carro fala sobre o projeto que chega à luz, algo que para alguns de vocês está no subconsciente e aflora nesse momento. Também pode ser algo que já está no consciente de escorpião de alguns de vocês. Um projeto, um desejo, um ânimo novo, uma energia nova que começa a se aproximar de vocês para encaminhar vocês para uma mudança, tá? O carro, ele é um veículo de locomoção. Então, ele mostra que vocês entrando em um fluxo de passagem de ciclo, tá? Então, existe uma energia que encaminha vocês para um portal. Ainda nessa leitura, eu não vejo um portal, tá? A travessia desse portal, final de um ciclo, início de outro. Eu sei que muitas leituras aparecem. Aqui, eu não vejo ainda essa renovação de ciclo, pode haver. Porém, eu vejo que escorpião já está a caminho dessa renovação de ciclo. Então, já está colocando a bagagem no carro para esse movimento novo de vida, tá, escorpião? Essa energia está forte aqui. É importante vocês prestarem bastante atenção nessa energia dentro da vida de vocês, como que vocês estão levando a vida de vocês e as mudanças, as transformações que estão por vir aí na vida de vocês, meus amores. Eu tenho a Imperatriz. a Imperatriz, ela traz com ela base sólida, ela traz com ela estabilidade. A Imperatriz, tanto ela pode simbolizar uma pessoa psicoemocional muito estável ou até mesmo financeiramente muito estável, se aproximando de vocês, como também pode estar representando as suas energias, escorpião, tá? Você entrando em um ciclo de estabilidade, de materialização de desejos, de escolhas com base em valores. A Imperatriz, ela determina quem faz parte do reino do mundo dela e quem não faz através dos valores. Então, ela tem aí uma consciência muito grande com base em escolhas assertivas, uma vez que o império dela, a saúde do império dela depende das escolhas que ela vai fazer. Então, aqui também pode ser essa energia ressoando sobre vocês ou essa energia ressoando sobre alguém que venha se aproximar de vocês, tá? Eu tenho uma conjunção aqui muito cristalina, muito limpa, entre a Imperatriz e o Sumo Sacerdote. Vou até fazer questão de mostrar essas cartas para vocês, tá? Porque ela tá aqui, ó, bem conectada com ele. Notem que ela tem um laço e ela tá com o laço na direção do Sumo Sacerdote. O Sumo Sacerdote, ele é um arquétipo que fala muito sobre conexões espirituais, tá? Então, aqui existe uma conexão espiritual entre a materialização de um sonho. Esse sonho pode ser um sonho de uma união estável, esse sonho pode ser um sonho da materialização de um negócio novo, de um projeto novo, esse sonho pode ser um novo emprego, pode ser a aquisição de um bem, enfim. Dentro dos seus limites de sonhos aí que você tem, eu tenho um vínculo muito grande entre a espiritualidade e os seus sonhos, a materialização dos seus sonhos. Esse vínculo, os meus mentores me falam, chama-se fé. E eu juro que eu não esperava falar isso pra vocês, mas é justamente o que os mentores me mostram, tá? Escorpião, aqui eu vejo uma necessidade muito grande de exercício de fé. Prática de fé, sabe? Você colocar em prática a sua fé. Eu vou explicar pra vocês. A fé e a gratidão, elas são sentimentos muito difíceis de ter acesso. Porque a um primeiro momento, parece que todo mundo que fala muito obrigada ou gratidão por isso, universo, gratidão por aquilo, muito obrigada, universo, parece que essa pessoa está expressando a gratidão, mas na verdade ela está expressando a educação. Se eu te dou algo e você agradece, fala muito obrigado, você está expressando a sua educação. Gratidão é um estado de ser, é um estado de espírito. Como que você é grato? Você é grato quando você não gosta de limpar a casa, mas mesmo assim você limpa porque você tem uma casa. Você não gosta de produto de limpeza, de pôr a mão no produto de limpeza, mas você limpa a sua casa e você agradece porque a sua despesa, a sua dispensa está abastecida de produtos de limpeza. Você tem produtos de limpeza, você tem materiais de limpeza pra sua casa. Então você limpa a sua casa com amor. Esse amor é a gratidão. Você agradecer por ter um produto de limpeza, você agradecer por ter uma casa pra limpar, é educação. A gratidão é um estado abundante e constante de ser. Uma vez que oscila o seu temperamento entre gratidão e ingratidão, você não está sendo grato no final do dia quando você fala muito obrigado. Você está sendo educado com o universo. Agradecendo por educação. Agora, é diferente você agradecer por educação e você agradecer realmente por gratidão. Gratidão é um estado de ser, é um estado de ânimo, é um estado de espírito. Muito bem? A fé é a mesma coisa. Essa fé que faz uma ancoragem aqui entre a imperatriz e o sumo sacerdote é uma fé de estado de espírito, escorpião. É uma fé que você é essa fé. Você pratica essa fé no seu dia a dia. Então, essa materialização está no seu posicionamento energético, na forma que você se sente dentro dessa situação. Por que é importante você ter um planejamento do seu futuro e já estar sentindo como se estivesse nesse futuro? Porque isso é o exercício da fé. A fé é você não estar no pódio, mas você não ter dúvidas que o pódio é seu, que aquele primeiro lugar, ele pertence a você. Você não duvida. Então, logo, o seu foco não é a velocidade, não é o carro, não são os adversários no meio da corrida. O seu foco é o pódio. O seu foco deixa de ser ultrapassar. O seu foco deixa de ser ter um domínio da pista. O seu foco é o pódio. Você olha para o pódio e foca nele. E é esse foco, tá? Eu estou fazendo aqui uma comparação figurativa. É esse foco nesse pódio que coloca você no status de sumo sacerdote ou de imperatriz. Que são arquétipos extremamente poderosos e que são arquétipos que são tomadores de decisões. Então, dentro ali dos arcanos maiores, quando se existe uma decisão a ser tomada, normalmente essa decisão, ela é determinada por alguns arquétipos, tá? Esses arquétipos são a suma sacerdotisa, o sumo sacerdote, o imperador, a imperatriz. Por quê? Eles que têm conexão com essa dimensão, com esse reino da matéria, o planeta Terra. Então, eles são arquétipos, são divindades. Que são energias que nos influenciam aqui na Terra, mas eles têm contato direto conosco. E eles fazem parte do nosso embasamento de valores. Então, uma vez que você se torna a sua prioridade, você se torna o movimentador dos seus valores, você reforça os seus valores, você aproxima-se dos seus sonhos, da materialização dos seus sonhos. Aqui, existe uma energia de lei da atração? Existe sim, tá? Existe aqui algo que você desejou e que chega à sua mão, mas não é de mão beijada. É algo que você praticou justamente essa fé. É algo que você se colocou dentro desse cenário. Então, seja lá qual for a situação que você criou na sua mente, que você se colocou dentro desse cenário, você toma posse agora porque você teve fé. Essa foi a prática divina e abençoada da fé absoluta. Então, aqui, escorpião, que vai lá. O emprego X, o emprego dos meus sonhos. E ali, todos os dias, você se imaginou entrando naquela empresa, tomando café naquela empresa, trabalhando, fazendo alianças de negócios, fazendo amizades dentro daquele trabalho, prosperando dentro daquele trabalho. Você se imaginou sentado naquela mesa, executando determinada função. Então, esse trabalho diário de criação com base na fé, esse trabalho diário materializa. Você vai lá, que materializou um relacionamento. Falo disso porque eu tenho aqui o rei e a rainha de cálices, tá? A gente vai falar sobre sentimentos, porque essa parte está bem importante aqui na leitura de vocês. Mas vamos lá. Você idealizou uma pessoa X, Y, Z, de repente, você criou a sua realidade ao lado daquela pessoa. Como seria? Como será? Como vai ser? Assim, assim, assado o protocolo X, Y, Z e viveu aquilo. Você consegue encontrar agora, por já ter, pelo menos, ao menos, na sua imaginação, na sua mente, por ter adquirido aquela experiência, você consegue tracejar o seu plano para chegar nesse objetivo. Óbvio que quem materializa esse... As pessoas que materializam esses objetivos somos nós, uma vez que nós criamos esses objetivos, tá? Mas aqui tem um favorecimento energético e espiritual, porque muitos de vocês foram espiritualmente direcionados a criarem essa realidade, porque essa realidade fazia parte do plano do propósito de vida de vocês. Aqui, escorpião, eu tenho aquela situação assim... Sabe quando você sente que você nasceu para aquilo? Seja o que for que estiver na sua cabeça agora, que você sente que você nasceu para aquilo, esse é o momento de você tomar posse. Porque é esse sentimento, eu nasci para isso. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, que existe um propósito nisso. Essa certeza que vocês carregam é o carro. É o arcano maior do carro. É o agente de transformação que vai levar... É o veículo que leva vocês até o sonho de vocês. O carro que leva vocês a caminho do sonho de vocês. Carro, vem falando sobre isso. Sobre algo que vocês foram direcionados pela intuição, obedeceram à intuição, trabalharam estrategicamente de acordo com a intuição. Eu vejo aqui muita estratégia, tá? Eu tenho aqui rei de espadas e rei de pentáculos. Eles estão muito bem casados. Então, eles têm aqui junto muita estratégia, muita perspicácia. Aqui eu tenho planejamento. Aqui eu tenho exercício de fé, eu tenho materialização. Então, são energias muito prósperas para quem quer atingir um determinado tipo de objetivo, tá? O sumo sacerdote, ele vem falando sobre estudos, para alguns de vocês. Ele vem falando sobre adquirir conhecimento, sobre expansão de conhecimento. Tenho também a parte aqui para vocês, despertar espiritual, expansão de consciência, iluminação. Porém, aqui o sacerdote, ele está trabalhando muito a questão de sabedoria, com base em conhecimentos novos, tá? Para alguns de vocês, eu tenho aí o desejo, o ânimo, despertar para uma profissão nova, um curso novo. Vocês estudando aí... Na verdade, não é uma profissão nova, tá? Desculpa, Mones. Aqui é mais assim, vocês se preparando ou estudando para uma função nova, uma profissão nova, até mesmo transição de carreira. Mas eu tenho muito forte aqui a questão de estudos. Atenção, quem vai prestar provas, vestibulares, concursos, tudo que está bem correlacionado à zona de conhecimento, tá? Conhecimento físico aqui, eu tenho uma energia bem favorável, incluso também uma energia de materialização para aqueles que estão concorrendo a um cargo, a um concurso público e afins, tá, Mones? Eu tenho aqui o rei de pentácolos ao lado do cavaleiro de bastos. E aí, aqui, eles estão me falando sobre a necessidade de você utilizar a sua intuição para conseguir pactos e alianças que vão te auxiliar no seu setor de trabalho, negócios, oportunidades, parcerias, tá? Existe aqui uma necessidade de você ser bem planejador aqui, projetista, para você poder criar alianças, criar pactos que vão te favorecer no presente e no futuro, tá? Eu tenho uma energia, desde já, de chegada até vocês, de uma oportunidade nova. O cavaleiro de bastos, ele traz com ele aqui a salamandra de fogo. A salamandra de fogo, ela é a energia da materialização, tá? Ela é a energia da transformação. Tudo que toca vira ouro. Assim como o famoso conto do Reimidas, aqui entra a escorpião em uma era. Eu ia falar uma coisa, amores, mas os meus mentores me atravessaram falando outra coisa, tá? Aqui, escorpião entra em uma era de ausência, de preocupação com questões materiais. Explico. Eles me dizem o seguinte, até esse determinado momento de vida, agora, aqui, nesse momento dessa previsão, escorpião teve aí uma... determinada dificuldade de acessar e de tocar os seus planos e projetos materiais, tá? Existiu aqui até uma determinada estagnação na prosperidade, na abundância, negócio, trabalhos, oportunidades, parcerias. Foi indo, foi indo, escorpião empurrando com a barriga, até que chegou num ponto agora X que a espiritualidade fala. Vocês já aprenderam a lição. Vocês já entenderam qual que é o caminho. Agora é hora de deixar a preocupação. Então, você é colocado em um status material através da direção dos seus guias, mestres e mentores. Esse status material garante para você uma determinada estabilidade e realização de sonhos, planos e projetos, porque eu tenho a imperatriz, ela realiza. A imperatriz, ela significa a mãe terra, a grande provedora. Abundância, fartura, prosperidade. Ela chega de bandeja oferecendo para vocês esses valores. Ou seja, tirando de escorpião aqueles que sentem, que estão nessa energia, abracem essa energia, tenham fé nessa energia, confiem nessa energia, conectando-se, fazendo esse link, esse ancoramento com essa energia, para que vocês possam atrair para a vida de vocês, além de prosperidade e abundância, a estabilidade da prosperidade e da abundância. Porque aqui eu tenho parte do clã de escorpião, que até tem prosperidade e abundância, mas é algo que oscila. Então, uma hora está muito bem, uma hora está muito mal. Uma hora está muito bem, aí você reserva para quando está mal. Então, fica aquele, sabe, aquele friozinho no estômago em relação a coisas materiais. Quando agora os nossos mentores falam, essa era acabou. Essa era foi o momento necessário, no passado de escorpião, para um determinado aprendizado. Esse aprendizado tinha e teve um propósito espiritual importante, qual você vai entender ali na frente logo mais, não se preocupe com isso. Agora, o que eu tenho para vocês aqui é esse carro de transformação, colocando vocês em um momento de transição de era de vida. essa transição é vocês saindo da zona da preocupação, saindo da zona da tensão. Eu vejo aqui, vocês saindo da zona da tensão, sabe, preocupação em pagar contas, preocupação em prosperar, preocupação em relação àquilo que eu já consegui, aquilo que eu já deveria ter conseguido e tudo mais. essa pressão é solta através das ações de fé de vocês e chegando até vocês agora, uma era de tranquilidade e estabilidade, porque você, através das suas experiências, aprendeu a confiar nos seus mestres e nos seus mentores e saber que nada vai te faltar. Principalmente agora que eu tenho a autoconfiança de escorpião, assim, eu sou essa pessoa capaz de ser materializador de sonhos e de desejos, tá? Eu tenho bem bacana aqui a energia da materialização. O Cavaleiro de Bastos, ele, ao lado do Rei de Pentáculos, vem trazendo essa materialização. Ainda sobre negócios, trabalhos, oportunidades e parcerias, existe um oferecimento chegando para alguns de vocês aqui. Esse oferecimento pode ser um emprego novo, um trabalho novo, pode ser um sócio, pode ser um investidor, pode ser alguém que chega para ajudar vocês, de alguma maneira, voluntária ou involuntariamente, a prosperar. Eu tenho aqui a chama chegando através de alguém, tá? Meus amores, às vezes, essa chama de materialização chegando através de alguém pode ser uma simples palavra. uma simples frase que o universo manda a uma pessoa, a pessoa está falando com você lá um assunto aleatório e, de repente, aquela ideia genial é a ideia genial que vai transformar a sua vida. Assim como em outras situações, você já teve momentos difíceis e teve uma ideia, uma iluminação que fez com que você materializasse muitos sonhos até agora. Assim, teremos ali para frente novas experiências e novos desafios ressoando também nessa energia. Existe aqui a necessidade de confiar para ser confiável, tá, escorpião? Quando você passa para o universo a certeza que o universo pode confiar em você, que as suas mãos são boas para receber aquilo, que as suas mãos aqui, você está de braços abertos, de mãos abertas para receber aquilo e que você vai trabalhar bem aquelas energias daquilo que o universo tem para você, já é uma forma de você criar essa conexão. Ou seja, pode me dar, eu sou de confiança, eu vou fazer um bem com esse valor que você está me dando, universo. Esse valor, ele chega para prosperar na minha vida e na vida dos demais. Lembrando sempre, meus amores, que tudo que nós vamos fazer para o universo, que ao lado existe um propósito de um bem maior alheio a nós, o bem do próximo, o amor do próximo ou dos próximos do coletivo, e isso já nos conecta com a chama crística, ou seja, com a fonte, a energia da fonte, ou seja, eu sou um transformador, eu recebo essa energia, eu transformo essa energia e distribuo essa energia. Ou seja, você é um vetor de abundância que inspira abundância, transmite abundância, logo, você também é abundante. É assim que funcionam as energias alheias a nós. Meus amores, aqui eu tenho a energia da rainha de cálices, ao lado do rei de cálices, e aqui, ao lado dos dois, eu tenho a rainha de bastos, a mesma sequência que apareceu na leitura que acabei de fazer para o signo de Líbia. Oferecimento puro, sincero, verdadeiro e honesto chegando até vocês, a fusão da rainha de cálices com o rei de cálices. Aqui, é um casal que nasceu um para o outro, já nasceram predestinados, eles já nasceram munidos dos mesmos valores, dos mesmos interesses, porque eles estão dentro da mesma missão, do mesmo propósito de vida. Pode haver aqui um encontro de almas, encontro de almas pode ser um encontro físico, mas o encontro de almas ele é diferente de um encontro físico, o encontro de almas são almas que já se conheceram de outras vidas, almas gêmeas, almas em espelho, chama gêmeas, seja qual for a conexão, eu tenho uma conexão forte que iniciou, iniciou-se há várias vidas atrás e que vem agora trazendo para vocês essa conexão nessa vida também. Então, provavelmente, é uma pessoa que vocês conseguem reconhecer essa pessoa pela afinidade, como se tivesse muito tempo que muitas e muitas vidas mesmo, literalmente é isso. São muitas e muitas vidas conhecendo essa pessoa, sabendo qual que é a dessa pessoa, sabe? Aqui, Scorpio, eu tenho uma mensagem, é como, vou usar um termo popular, tá? é como se você já manjasse essa pessoa já de outras vidas. Então, você consegue saber quando essa pessoa está triste, frustrada, feliz, alegre, sem que haja uma expressão da parte dela, tá? Aqui tem... A sensibilidade conecta duas almas mais do que tudo, tá? Mais do que qualquer característica, aparência física, status, condição social. E muito importante, amores, que eu quero falar pra vocês, que as conexões de almas, elas não têm idade pra acontecer. Elas podem acontecer a partir de qualquer idade. Então, eu fico muito chateada quando alguém fala assim, ai, faz uma leitura pra terceira idade. Essa leitura é pra terceira idade, pra segunda idade. Essa leitura é para maiores de 18 anos que vierem a se conectar com essas energias. Então, se você, de alguma maneira, se conectou com essas energias, elas estão ressoando pra você, você sente que é pra você, abraça que é sim. Tá bom, meus amores? Eu tenho aqui um relacionamento que ele sai da zona de comunicação, porque cálices fala sobre comunicação. Cálices pode ser verbalização, tá? Ela fala sobre a comunicação através da fala, da verbalização. Mas essa comunicação, hoje em dia, por causa das questões atuais, ela está muito facilitada pelo mundo virtual. Então, aqui, pode ser algo que saia do mundo virtual e entre no mundo da matéria, tá? Aqui é materializado. Ou pode ser vocês em contato, em comunicação, mas que não houve ainda uma materialização desse encontro e essa materialização acontece porque a Rainha de Bastos, ela está aqui colocando fogo nessa paixão. Pra alguns de vocês, a união desse relacionamento pode ser algo até impossível de não acontecer, tá? aqui, mesmo que vocês não agendem um encontro, não marquem um encontro, o acaso vai se providenciar de fazer isso, tá? O próprio acaso vai colocar vocês em conexão. Eu tenho aqui também o favorecimento do destino pra essa união. Então, pode haver aí o desejo de um ou do outro de marcar um encontro e tudo mais. Goi de Cálices, ele mostra aqui um encontro físico, tá? Essa carta aqui, ela mostra o toque, mão a mão. Tem... Ah, aqui, ó. Seis bastos ao lado. Vou aproximar pra vocês verem essa energia aqui. Opa, aqui. Seis bastos e dois de cálices, ó. São duas cartas que... Vou mostrar a mãozinha, né, amor? Senão já tô nada a ter mostrado e não mostrar a mãozinha aqui. Olha as mãozinhas deles aqui. Observem as mãozinhas. Estão unidas, tá? Aqui é toque físico, contato físico, contato canal, contato material, plasmando aí esse contato entre vocês. bem bacana isso, porque mostra que vai haver uma evolução aqui na formação desse par. Escorpião que estava em dúvida sobre a sua alma especial, aquela pessoa especial do seu coração que você acredita que é a sua alma companheira ou a sua alma gêmea e que por um acaso houve aí um distanciamento do destino entre você e essa alma gêmea por um determinado tempo, um determinado momento. E hoje você tem dúvida se essa pessoa volta ou não. Eu vou responder os dois, tá? Tanto você quanto essa pessoa se conectam para um reencontro. Existe aqui a possibilidade do reencontro somente para aqueles que buscavam uma confirmação sobre isso nessa leitura. Se você entrou nessa leitura com o propósito de confirmar um reencontro, esse reencontro está confirmado agora, aqui. Ok, Escorpião? Então, aproveitem a segunda chance. Nossos mentores falam também sobre o fato de você verbalizar, no caso de um reencontro, as questões que ficaram pendentes do passado para que essas questões não venham acompanhar vocês nem no presente nem no futuro. Então, aqui existe a necessidade de vocês terem uma conversa, mas em âmbito diplomático, no âmbito de quem já realmente perdoou, de quem aprendeu com distanciamento, sabe, Escorpião? Existe uma diferença entre vocês discutirem o passado, com base nas fúrias, nos sentimentos que ficaram no passado e existe uma diferença entre vocês trabalharem esses sentimentos, estarem seguros e no domínio desses sentimentos e conseguir falar sobre esses sentimentos sem que isso afete as suas emoções, mas trazendo para outra pessoa a consciência da regeneração de ambos. essa parte da leitura, esse pequeno bloco da leitura é para quem estava na energia da reconciliação, renúncia, redenção, tá, amores? eu tenho aqui a energia dos sete de pentáculos e dos sete de bastos. Sete de pentáculos com sete de bastos e o três de espadas. Meus amores, aqui eu tenho uma questão, eu não sei, mas é no sentido familiar que coloca vocês em dúvidas sobre as intenções de alguém próximo a vocês, tá? Pode ser que não ressoie com todos de vocês, naturalmente, porque é uma leitura para o clã de escorpião. Novamente falo, vocês devem ter discernimento de sacar os trechos dessa leitura que realmente estão ressoando com vocês. Mas aqui, meus amores, eu tenho uma energia de cautela, tá? Tem que tomar cuidado aqui com as pessoas ao seu redor, seja no ambiente familiar ou no ambiente de amizades. Pode ser também no ambiente de negócios, mas existe a necessidade de você estar atento à verdade das intenções de algumas pessoas ao seu redor ou de pelo menos uma pessoa ao seu redor, porque eu tenho aqui... Tá, eu tenho aqui uma... um constrangimento que pode haver agora, tá? Entre presente e futuro, a partir das decisões de vocês. Pode ter algo aqui relacionado ao encontro da rainha de cálices com o rei de cálices, porque essa energia está logo abaixo. Pode haver aqui alguém fazendo uma intriga aqui sobre esse par que se forma. Então, assim, o par se forma de uma forma muito rápida e ainda assim muito rápida quando for muito recente a formação desse par e existe uma energia contrária querendo estragar esse encontro ou até mesmo tentando impedir ou estragar essa união. Agora, aqui também pode haver alguém próximo a escorpião que não está muito bem intencionado também, querendo só esperar aí o melhor momento para estragar algo que vai trazer felicidade para vocês. O cinco de bastos, a carta da felicidade, mostra que vocês conseguem superar esses desafios de energias alheias que tentam atrapalhar a vida, a felicidade, a plenitude de vocês. Para alguns de vocês, eu tenho a família aumentando, a energia dos cinco de bastos me fala sobre um membro novo na família. Então, quem estava esperando uma resposta sobre bebês, sobre família crescendo, pode ser com vocês, pode ser com alguém da família de vocês, mas eu tenho aí as boas novas da família crescendo através de seres de luz que estão sendo encaminhados para vocês. Óbvio, é um trecho muito específico, não vai ressoar com todos, apenas com alguns de vocês. Dentro do campo da família, eu tenho aqui escorpião muito bem posicionado, eu tenho escorpião aqui decidido, determinado, com opinião, então é um momento que você começa até a exercer uma determinada atividade de liderança, sendo buscado pela família para que os seus familiares obtenham conselhos com você, obtenham respostas, eu não sei aqui, existe você liderando um aconselhamento, tá? O sumo sacerdote, ele é um excelente conselheiro, e ele está sobre essas energias no campo da família, você realmente nesse status de sumo sacerdote, tá? Você sendo consultado e fazendo um bem para as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas a você, que são família, amigos, e logo e posterior companheiros de trabalho, estudos e tudo mais. É um momento bem favorável, Scorpion, um momento bem favorável, a questão está realmente em como você vai conduzir esse carro, essa energia que está levando você para o futuro. É muito importante a determinação de valores, aquilo que você quer levar com você para essa transição, a nível energético, a nível de pessoas, então, a nível espiritual também, quais são as experiências, quais são os desejos, quais são as intenções que você vai levar com você e as que vão ficar. Quais são as pessoas que vão acompanhar você para esse portal, em busca desse portal novo de vida, desse ciclo novo de vida, e quais são as pessoas que devem se desconectar agora para esse momento, para que cada um viva o seu ciclo da melhor maneira. Escorpião, espero que essa leitura tenha feito total sentido para vocês, convido vocês a virem para as consultas particulares, os contatos eu tenho aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar em contato conosco, tá? E eu quero convidar você também que necessita de oração por algum motivo na sua vida, está precisando de oração, todos os dias aqui eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo o amor e carinho do mundo, vocês só precisam deixar os pedidos de orações aí nos comentários no vídeo, tá? Gostou dessa leitura? Deixa seu like, comenta, compartilha que você vai ajudar muito no crescimento desse canal e desde já eu deixo para vocês a minha gratidão gigante, um beijo muito grande, vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, agradecendo ao pai, a mãe e a fonte divina pela permissão, guia e conexão nessa leitura, namastê escorpião, eu espero vocês na próxima semana.